Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, vamos falar hoje com todos vocês sobre a expulsão do paraíso e os anjos decaídos. Muito bem, essa história primordial se encontra na Gênese Mosaica. Após, vamos assim dizer, Deus fazer o mundo em sete dias, vamos povoar esse mundo com uma criatura inteligente. Vamos tentar entender todo esse simbolismo do Antigo Testamento e ver se tem algum fundo de verdade nisso, se tem alguma verdade e deidade. Então, nós vamos citar vários pontos aqui. Primeiro, a criação do mundo em sete dias. É exatamente por isso que os judeus têm o sabá como dia santo, dia sagrado, porque é o sétimo dia. Na verdade, Deus fez o mundo em seis dias. No sétimo, ele descansou. Essa é a ideia. E não sei se vocês sabem, para os judeus, o primeiro dia da semana é o domingo. Não é a segunda, por isso que chama segunda, porque é segundo. O domingo é o primeiro dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexto dia. Sétimo, sábado, é o descanso, porque Deus descansou. Por isso que todos os judeus, os adventistas, por exemplo, não fazem absolutamente nada das seis às seis. Respeitando essa ideia simbólica bíblica, que é claro que está furada, não é questionar nenhuma das religiões, mas tudo bem. Bom, dois, a criação de um paraíso. Três. A colocação de um casal de humanos, o famoso Adão e Eva. Então, se você for lá na Gênese Mosaica, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, teoricamente. E Tânio vai falar sobre a criação do mundo. Na verdade, a Gênese Mosaica, ela vai desde essa criação, o primeiro livro da Bíblia, até Noé. Então, o que acontece? Acontece que esses dois estavam no paraíso e havia uma única proibição. E a proibição para esse casal era não comer do fruto proibido. Tinha uma árvore lá e tudo mais. Então, era a única proibição que existia. É a única repressão. Mas a gente sabe que a nossa mente funciona exatamente ao contrário. Tudo que você reprime, ela deseja. Tudo que você diz que não, ela quer. Ela quer. Fala não para uma mulher, você vai ver o que acontece. Né? Então, cinco. Então, houve uma terceira figura. Uma terceira figura nessa história, que é a serpente, prostituta do satanás, que vai tentar a Eva, que vai tentar o Adão, a cometer esse delito. Muito bem. E aí, então, devido a o chamado desobediência divina, com a única proibição que existia no paraíso para esse casal, eles comem do fruto proibido, e por isso são expulsos do paraíso. E a Bíblia continua, depois da expulsão do paraíso, eles vão ter dois filhos, a Caim e a Bel. E aí, já acontece uma briga entre Caim e a Bel, e quem mata o quem? Ô, Geisa, pastora, quem mata quem? Caim mata o Abel. E aí, nós temos o primeiro crime da história. Primeira geração de um carma histórico. E por causa disso, Caim é expulso daquela família, daquela região, por esse crime cometido. Então, ele é expulso. Certo? E aí fica sozinhos Adão e Eva, novamente, fora do paraíso. Muito bem, então, o que a gente pode tirar de uma história como essa? A primeira pergunta, onde era este paraíso primordial? Onde ficava esse paraíso que eles foram expulsos de lá? O que tinha de tão bom e qual é o verdadeiro pecado cometido para serem expulsos de um paraíso? Qual era o fruto proibido de verdade que foi cometido para serem expulsos de um paraíso? Bom, então, e qual é o simbolismo de Deus implantar no paraíso um casal? Um macho e uma fêmea. Assim como todos os reinos que nós conhecemos da natureza, praticamente são sexuados, né? É macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Os mamíferos, né? Em geral, a gente chama os animais superiores, nós temos essa dualidade constante. Muito bem. Então, veja bem. Nós vamos ter que contar uma outra história para vocês. Muito diferente dessa. Mas que tem algumas coisinhas que pode ser desta tradição que foi transformada, modificada, reestruturada ao longo da história e para chegar até aquele período que a gente diz de Moisés, mas que a gente acredita que Moisés também existiu e tudo é um grande romance. Um grande romance de ficção científica, na verdade, desta época. Muito bem. Então, nós vamos entender o seguinte. Em relação a essas perguntas aí, nós vamos tentar apagar isso aqui e vamos a uma descrição diferente de tudo isso aqui. E aí vocês vejam o que vocês acham dessa história, né, gordão? É vídeo. Bom, em primeiro lugar, esse paraíso criado não era na Terra. Não era no planeta Terra. Ok? Não era no planeta Terra. Nós podemos ter duas possibilidades. Tem duas possibilidades aí que a gente pode analisar. Ou era outro projeto na galáxia num estágio muito avançado ou nós podemos imaginar uma outra possibilidade que é o plano espiritual. sem um corpo, sem a matéria, numa outra sociedade livre de toda essa densidade, de toda essa experiência, que agora o espírito vai ser, vai cair nos planos densos da matéria, os anjos decaídos para viver uma experiência na densidade planetária. Então, eu vou colocar sempre essas duas possibilidades para vocês analisarem. Então, vamos analisar essa primeira hipótese aqui. Então, a primeira hipótese é a seguinte. Existiu, tem um livro famoso de um escritor brasileiro aqui do Paraná chamado Edgar Arnold. E ele escreve um livro lá na década de 70 chamado Exilados de Capela. Está ok? Então, neste livro famoso de Edgar Arnold, ele diz o seguinte, que orbitando a estrela Capela, existia um mundo muito avançado, científico e tecnologicamente, um verdadeiro paraíso social, estrutural, muito avançado, da qual houve o chamado transição planetária naquele mundo. E, neste final de ciclo planetário em Capela, ocorreu no mundo espiritual a famosa separação do joio e do trigo. e uma leva de espíritos mais densos daquele orbe planetário foi destinado a vir para o planeta Terra para cumprir seu resgate karmico neste mundo primitivo e denso e o período dessa chegada dos capelinos à Terra, presta atenção, vai se dar a 15 mil anos antes de Cristo. Não é um período do Adão e Eva que a gente conhece aqui pertinho, segundo o calendário judaico, né? O calendário judaico tem 7 mil anos de história só. Bom, bom, então, neste período chega ao planeta Terra uma leva de espíritos oriundos do sistema exterior Capela, mas uma seria a escória daquele planeta, a parte mais densa daquele planeta que estava num processo evolutivo muito grande, ciência, tecnologia, muito conforto planetário, né? e a transição aconteceu para a das trevas para a ilha da luz e calhou de uma leva de espíritos que não estavam compatíveis com aquele nível planetário evolutivo, estavam muito densos com um karma muito pesado e eles todos então foram transmigrados para o planeta Terra que estava na Idade da Pedra totalmente na civilização neste período aqui estava na Idade da Pedra viviam em cavernas ainda não tinham cidades nem língua eles falavam direito tá? então esta é a primeira hipótese da expulsão de um paraíso um grupo de espíritos que viviam num estágio muito avançado num mundo muito avançado científico e tecnologicamente são relevados a decair a reencarnar num mundo muito primitivo muito denso como o planeta Terra então isto simbolizava né a expulsão de um paraíso e simbolizando né a ideia da divisão sexual Adão e Eva eles vinham para este mundo continuar um processo de sexualidade dividida homem e mulher já é o conflito Música